Em Cuiabá, um homem de 63 anos foi preso, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 8 anos, lá no nosso querido bairro, doutor Fábio. O repórter José Porto conta como o acusado conseguiu aliciar a criança. Esse povo tem uma criança de quanto? De 8 anos? 8 anos. Será que já? Não tem o instinto da maldade, né? 8 anos, está na pureza da primeira infância, nem infância, nem conseguiu, nem começou a viver. Mas vamos ver como é que esse pilantra, que para mim esse é um dos crimes hediondos, essa é a ponta dos crimes hediondos que a gente tem que conter com o Código Penal. Vamos ver como é que esse bonitinho fazia para conseguir. A vítima, uma garotinha de apenas 8 anos, estava passando alguns dias na casa da avó, que mora no bairro doutor Fábio, em Cuiabá. Próximo à casa da avó, existem umas kitnets que ela mesma aluga para algumas pessoas. E numa dessas kitnets morava aí esse senhor. Tem 63 anos, Antônio Luiz Cardoso. Esse senhor acaba seduzindo a menina com refrigerantes, doces e dinheiro, e ele acabou estuprando essa menina. Ela confessou que ele pedia para tirar a roupa, para abusar dela sexualmente, e eu falei para ela, agora vai para a delegacia. Aí a mãe começou a questionar, questionou tanto a vítima como... Esse senhor aí? O senhor. Aí a mãe partiu para cima dele. Ela perdeu a cabeça quando percebeu que a criança tinha confessado. Isso. Inclusive ele tinha penetrado ela, que ele tinha mantido relações com ela. Com certeza. Senão ela não tinha agredido ele de momento algum. A avó dela tinha pena desse senhor, ajudou lá ele arrumando uma kitnets para ele morar, dava até comida para ele. E em troca disso que ele faz, estupra a neta dessa senhora. É revoltante o caso, ele já está preso em flagrante, o delegado já garantiu flagrante de estupro de vulnerável, onde a pena é acrescida de mais um terço, pelo menos, porque é uma garota de apenas oito anos. Na casa dele, os policiais ainda encontraram uma porção de maconha. Possivelmente ele também é usuário de drogas. Com as imagens do Marco Xavier e do apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles.